Esse sou eu, quase me afogando na praia da Barra em Salvador. Mas antes, vamos para onde tudo começou. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito, Pereira Horácio Júnior aqui, sou de Moçambique, África. E atualmente estou conhecendo o Brasil. Nesse momento eu estou em Salvador e hoje sábado, olha, eu sou ensolarado. Vamos aqui à Praia da Barra, lá onde está o famoso farol, o farol da Barra. Então hoje nós vamos conhecer essa praia e vamos a isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa linda família. Amém, é isso. Antes de chegar na praia, nós vamos conhecer aqui o Museu de África. da Arte Contemporânea aqui na Bahia, que é esse museu aqui. Vamos entrar, como eu gosto de entrar em museu, vocês já sabem. Então, vamos entrar primeiro aqui no Museu da Arte Contemporânea aqui da Bahia. E daí vamos continuar o nosso passeio para a praia. Estamos aqui dentro do Museu da Arte Contemporânea. E olhem só algo, como é lindo esse lugar, olhem só os detalhes. Então, aqui vocês estão no casarão, né, que ele vai comportar o acervo inicial do Museu de Arte Contemporânea. Então, vai ser voltado para os artistas que foram premiados nos últimos salões de arte da Bahia, as últimas 16 edições. Que a última, se não me engano, foi em 2008. Então, nesse ano aqui de baixo, o primeiro pavimento vai ser artistas baianos premiados ou radicados aqui, né, que viveram e trabalharam toda a sua vida na Bahia. Aí, lá em cima, aí vai ter mais dois espaços que são artistas premiados nos salões de arte, só que de outras regiões, sudeste e tal. Então, aí eu indico que vocês passearem com todos esses espaços. O que é a parte de fora do museu? Parece que tem outro desse lado lá, tipo, a continuação do Museu da Arte, aqui de Bahia, de Salvador, né. Vamos descendo aqui a ladeira e olhem só essa vista linda aqui. Vários barbos lá, várias lanchas, né. Parece que as pessoas pegam as lanchas, acho que alugam as lanchas para dar uma volta. E também tem navios lá na ponta, olhem só. Navios de carga. Já estamos chegando aqui, no Porto da Barra. Olha como tá cheio. Não tem nem espaço, mano. Olha isso. Não soubeu, nem no chão. Olha só o Porto da Barra. Como é cheio, não tem nem espaço. E a água é bem tranquila. Deve ser por isso que fica tão cheio assim. Meu, olhem só essa lixeira como é. Gostei de saber por quê. Tipo, você joga o lixo aí e ele vai pra baixo. E quando chega o caminhão de lixo, abre e te tira o lixo. Que legal. Antes de deixar o lugar mais bonito, nem mais limpinho. Gostei da ideia. E desse lado, como vocês podem ver, estão os barzinhos aí. Olha só. E aqui, olha só, aquelas bicicletas alugadas. São pantas aqui. E os barzinhos continuam. Salve o Silvesterão. Aqui tá um calorão que vocês não sabem imaginar. Comprei até meu chapéu aqui porque dessa vez não aguentei. Achei que Brasília tivesse a fazer muito calor. Mas aqui em Salvador, meu, realmente tô a sentir que tô no Nordeste. Então, peguei um chapéuzinho pra poder me proteger aqui do sol. E apesar da praia ser muito curta, né? A extensão da praia é de ser muito curta. Tem uma água bastante linda, bem cristalina. Então, é muito legal. Eu tô com vontade de entrar na água. Apesar de não saber nadar. Tô com vontade de entrar na água hoje em Sol. Com as pessoas nadando aqui. Tem algumas pessoas até de lancha aí, como vocês podem ver. Os que têm dinheiro, né? Estão nas suas lanchas. Nadando aí, bem próximo da lancha. E aqui está o Forte de Santa Maria. Forte de Santa Maria. Construído em cima de uma pequena elevação rochosa entre os anos de 1627 e 1635. E aqui a gente pode chegar lá onde as pessoas estão a pescar. Aí, como vocês estão a ver, aí estamos pescando aí. Vamos caminhar até lá. E alguns até saltam daí mesmo. Olha só, e dentro da água, olha. Dá até pra ver as roxas aqui. Só pra vocês verem como é cristalina essa água. Desse lado, tem mais um quedacinho. Para ver o pessoal aqui do praia. Meu, aqui a água está turbulenta. Meu, essa água é muito cristalina. Até dá vontade de entrar aqui. Muito cristalina. Olha isso. Olha só. Olha só. Dá pra ver as pedras. Dá pra ver as roxas aqui. Que estão transparentes aqui. Olha, olha. Olha só o canhão aqui. E tem outro canhão. E as franhas aqui, olha. E a água aqui toda a cristalina. Vamos ver aqui. Qual é? Aqui a maré já está um pouco nervosa. Aqui a maré já está um pouco nervosa. Aqui a maré está nervosa. Salvador. Gai baleias. Baleias. Olha só. Olha só. O casal comendo o acarajê. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aqui a maré já está diferente. Está o forte. E parece que tem um mirante bem lá em cima no topo do forte. Estão a ver algumas pessoas lá em cima. Parece que é um mirante. E aqui? Não. Aqui não dá nem para sentar. E lá está cheio de suajê. Como eu falei. Salvador é o lugar em que... É a segunda cidade depois do Rio de Janeiro, né? Que eu... Das cidades que eu visitei. Salvador é a segunda que tem mais turistas. A primeira é o Rio de Janeiro. A segunda cidade é Salvador. Aqui tem muitos turistas, gente. Tem muitos turistas. E daqui a pouco a gente vai chegar no forte. Não sei se vamos conseguir subir lá em cima. Mas se a gente conseguir é o filme. Olha só. Aqui parece que tem uma feira. Aqui bem próximo do forte aí. Tem uma feirinha aqui. E tem um hotel também. Esse hotel deve ser muito caro. Já está logo em frente ao forte. Deve ser caro. Vendendo tocas. Alguns brincos aí. Bijuterias, né? E aqui as roupinhas para a praia. Não, obrigado. Roupinhas mais leve. Desculpa, bebida e cachaça. Também roupa para a praia. Roupas bem descontraídas assim para mulheres. Aí. Baianidade no sangue. Aqui parece que são as gírias, né? As gírias de Bahia. Os palavreados da Bahia. Os palavreados da Bahia. Melanina. Aí. Salvador. Aí o famoso. Lá ele. O famoso. O famoso. O famoso. Lá ele. O famoso. Lá ele. Opa aí. Ali, opa aí. Aba aí. Aba aí pelas vermelhas. Aba aí pelas vermelhas. Não. Laranjada. Deste, Salvador. Veste meu país. Não, aperte minha mente. Laranjada. Laranjada. Aí tem uma cafeteria, eu não sei se vocês estão a me ouvir, porque tá ventado aqui, um vento muito forte, tem uma cafeteria e mais praia, as pessoas... Meu, onde é isso? Até lá, mano. Até lá, daquele lado tem praia, e aí também a maré tá violenta, desse lado a maré tá violenta, olha, olha isso. E aí, Marinha do Brasil é um museu náutico, e eu falei que aqui tem bastante turistas, mas como vocês podem ver, tem muitas pessoas na porta pra poder entrar. O que é isso, mano? Eu tenho tantas pulseirinhas, as pessoas amaram aqui, tudo isso de turistas, das pessoas que vêm visitar aqui, as pessoas que vêm visitar aqui, as pessoas que vêm visitar Salvador, sempre deixam as fitas aqui. Como vocês viram desde o primeiro vídeo, né? Um lugar que recebe bastante turistas, sempre tem um lugar onde elas amaram essa fitinha aqui. E aqui tem uns degraus. E aqui tem uns degraus. E aqui tem uns degraus. Tem uns degraus aqui. E no final do dia fica bastante cheio, fica bastante cheio aqui nesse lugar, para as pessoas vêm ver aqui o pôr do sol, bem no final do dia. Esse lugar enche muito, e vocês podem ver aqui, é um lugar muito lindo para ver o pôr do sol. E, gente, esse lugar é maravilhoso. Olha só isso. Maravilhíssimo. Olha só. Água toda cristalina, mano. E aí E aí E aí E aí E aí? E aí? Gostou? É! Aí é fundo mesmo! E aí? Mas a água tá gelada? Como é que tá? Tá gelado! Tá boa né? Tá boa! Com esse calor tá boa! Dá o calor que tá fazendo aí pessoal! Então quer dizer que você gostou? Gostei! Gosto! Sorria! Você tá na Bahia! Então pessoal, mergulhei um pouco só pra entrar na água mesmo! E a água tava meio gelada! E o lugar onde a gente escolheu foi eu entrar! Era meio fundo! Na verdade eu não fiquei muito! Era só pra passar! Porque o vídeo deu já mais pra isso! Conhecer um pouco! Nesse momento o Uber chegou e eu esqueci de finalizar o vídeo! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o like! Se inscrever no canal! Ativar o sigo das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos! Fui! Tchau! Tchau!